Oi, Pete. Aqui é o Lewis. Será que você tem mais... Eu te ligo depois. Oi. Pode deixar que eu fecho, tá? Tá. Oi. Jimmy, vamos. Até mais. Eu limpei a cidade. Tá tudo no meu apartamento. Olha, desculpe por ontem. Deu tudo errado. Eu fui muito rápido e... Não, não, não. Não foi muito rápido. Eu só não estou acostumado a ter... Olha...